Beleza pessoal, eu sou Thiago Martins da GBA Watercooler e estou aqui para trazer para vocês hoje mais um vídeo do Zero Absoluto Dessa vez a gente vai abrir a caixa do Zero Absoluto, exatamente como ela vai chegar na casa de vocês Para vocês verem tudo que vem aqui dentro, tudo que está incluído junto com o nosso rack Começando pela abertura, o nosso rack deve vir muito bem embalado Ele vai estar sempre embalado, protegido por esses isopores, ok? Para não chegar ele danificado, riscado, trincado, quebrado na casa de vocês A primeira caixa que vai estar aqui dentro é a caixa do nosso painel site Eu vou chegar aqui bem perto para a gente poder ver o painel Por esse painel a gente vai ligar e desligar o computador e resetar Vamos ter duas portas combo, o SATA e o USB Do lado de cá a gente vai ter controlador de ventoinha Dois controladores de ventoinha com dois sensores de temperatura Que vão ser exibidos nesse painel LCD A rotação e a temperatura Fone e microfone e uma sapata quente para HD externo de 2,5 Muito completo, ok? Fabricação da site, excelente acabamento Melhor solução que a GBA conseguiu para fazer a parte elétrica do gabinete aqui Vai receber também os pezinhos de alumínio São quatro pezinhos de alumínio, um centímetro de espessura Que vai fazer o suporte aí do gabinete para vocês fazerem a montagem Vai receber dois brindes O primeiro deles, um pedaço de tecido desenvolvido pela GBA Que não solta pelo, para fazer a limpeza, manter seu gabinete sempre com aparência de novo E um kit de abraçadeiras aí, tipo fita Helleron, ok? Para a gente poder fazer a montagem e fazer a gestão do cabeamento Vai ter então um kit de montagem do gabinete Dez suportes para placa-mãe, ok? Suportes em alumínio, em acrílico, desenvolvidos pela GBA Kit de parafusos para montagem de ventoinhas Kit de parafusos para montagem dos radiadores Kit de parafusos para montagem dos dispositivos de 5.4 DVD, controlador de ventoinha, etc E da placa-mãe, ok? Também os parafusos para montagem das placas de vídeo, dos slots PCI Express Kit de parafusos para montagem da fonte e dos HDs O kit de parafusos é bem completo, ok? Inclui também os parafusos para montagem do painel site Como eu estava falando, o kit de parafusos é bem completo Dá para montar todos os seus componentes Por exemplo, se o gabinete dá suporte a 6 HDs Vocês vão estar recebendo 24 parafusos para montagem desses HDs E é muito importante que a GBA envie esses parafusos Por quê? Porque a montagem não é convencional Como num gabinete de aço ou de alumínio A GBA utiliza placas de acrílico de 5 a 6 mm de espessura Se for utilizado um parafuso normal, não será feita a montagem Não dá para fazer a montagem Tem que ser um parafuso especial, com um comprimento de rosca maior Então a GBA está mandando isso para vocês Então finalmente a gente vai ter as placas de acrílico Montadas, embaladas aqui, protegidas uma a uma Nesse vídeo, esse gabinete já foi aberto Já foi tirado essa proteção Mas a pretensão da GBA é enviar para vocês Essas placas com a devida proteção Para que chegue perfeitamente na casa de vocês Então é isso aí Obrigado por terem assistido Meu nome é Thiago Martins, da GBA Watercooler Mais informações no nosso site www.gbawatercooler.com.br E vocês vão encontrar todos os itens para o seu watercooler Por exemplo aí Pasta térmica Gel de G6 Stream Ventoinha site Gentle Life 1, a melhor ventoinha do mundo A nova linha, a nova linha de radiadores da XASPC Esse aqui por exemplo, o EX360 Que eu particularmente chamo de O Bicho Toda linha aí de blocos full cover Para o bloco de vídeo A bomba Schuiftec MCP 655 Que é a melhor bomba do mundo Ventoinhas de 140 da site aí, etc Obrigado por terem assistido Mais uma vez Meu nome é Thiago Martins, da GBA Watercooler www.gbawatercooler.com.br